E agora é hora do Fiscaliza Verão, aqui no nosso ND Notícias. Gente, estamos acompanhando, e não é de hoje, aquelas discussões sobre a legalidade da famosa TPA, a taxa de preservação ambiental que é cobrada pelo município de Bombinhas. Desde que a taxa foi criada, ela é questionada. A reportagem é do Alis Amaro. Vamos ver. A arrecadação já superou os 121 milhões de reais. A cobrança de R$ 36,50 para os carros que ingressam no município começou no dia 15 de novembro e segue até o dia 15 de abril. A polêmica que envolve a taxa está em discussão na Justiça. A TPA de Bombinhas foi criada em 2013 e, no ano seguinte, o Ministério Público Estadual moveu uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, alegando que a cobrança impede o livre trânsito. Em dezembro do mesmo ano, o órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou, por maioria, um pedido para suspender a lei municipal que institui a cobrança. Portanto, a taxa seguiu sendo cobrada. Em 2017, o órgão especial do TJSC voltou a apreciar o caso. Por maioria, a ação foi julgada improcedente, entendendo que não havia nada de legal na cobrança da taxa. Em 2019, o tema foi parar nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que também entendeu que não existe ilegalidade na cobrança da taxa. No entendimento da ministra Carmen Lúcia, lá em 2019, a TPA de bombinhas não restringe a circulação de pessoas. No voto, ela disse que a TPA é usada para a promoção do desenvolvimento sustentável do turismo. Mas uma alteração na Constituição Estadual, em 2020, levou os deputados a fazerem um novo questionamento, com parecer favorável do Ministério Público de Santa Catarina. O texto do inciso 5º do artigo 128 da Constituição Estadual foi modificado. O texto diz que é vedado ao Estado e seus municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou de bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, inclusive por meio de cobrança de taxa de qualquer natureza. O deputado Ivan Nats, junto com outros 13 deputados, questiona na Justiça a legalidade da cobrança. Eu acredito que é uma bitributação sobre um serviço que é prestado já e compensado em outros pagamentos, como o IPTU e o recolhimento do lixo. Os moradores de bombinhas pagam pelo serviço de lixo e eles também pagam no IPTU pela limpeza das ruas, pela capina. E, além disso, esses serviços que consomem boa parte do dinheiro da TPA não são projetos ambientais. Eles não se constituem projetos ambientais. A TPA foi criada como compensação ambiental e compensação ambiental justifica projetos ambientais, de mitigação ambiental, não de compensação de prestação de serviço. Não foi para isso que a TPA foi criada. O Poder Executivo Municipal alega que a TPA é usada para fazer a gestão dos resíduos deixados pelos quase 2 milhões de visitantes que a cidade recebe na temporada. O deputado Nats questiona. Todas as cidades do litoral de Santa Catarina, elas têm um número acentuado de ocupação durante a temporada de verão. Mas isso é extremamente natural e compensável. Porque as pessoas que vêm para o litoral, elas também gastam. Elas gastam na cidade e no supermercado, elas alugam casa, elas consomem nos restaurantes, elas abastecem seus carros. É uma carga de tributo significativa dessas pessoas que ocupam o litoral durante um pequeno espaço. Elas também contribuem com o pagamento de impostos indiretos e principalmente a geração de renda. Isso acontece não só em bombinhas, isso acontece em todas as cidades e nenhuma delas cobra TPA. Por enquanto, a cobrança está vigente e a cidade já sente o movimento aumentar por conta da alta estação. Quem aproveita o volume expressivo de visitantes é o setor de comércio e serviços, que está com alta expectativa para esta temporada. Está para lotar e está para lotar bastante a cidade agora nessa temporada, né? A gente está esperando um fluxo de pessoas bastante grande e as pessoas estão muito animadas agora para poder receber esses turistas que estão vindo para cá. A Prefeitura de Bombinhas foi procurada, forneceu informações sobre o uso do dinheiro da taxa, mas preferiu não gravar entrevista.